Então gente bonita, gente bonita e gente feia né, todo mundo que assiste aí meu canal Adivinha da onde eu tô tirando internet hoje pra postar esses vídeos, tô tirando do supermercado Tá, porque ainda falta uma leva, então eu gravei os meus vídeos, né, eu tô meio sem internet Então na ida a gente passa, solta um vídeo, na volta a gente passa, solta um vídeo E assim as coisas vão Ai caramba, quase 6 horas da tarde Eu cansado pra caramba Bom, esse vídeo aqui é pra gente conversar um pouquinho sobre a saga dos dislikes Veja, falou-se tanto em paz, em harmonia, em retratação, tal isso e tal aquilo, né Mas engraçado, né, que o dislike solitário continua firme Postou e gerou o dislike Gente, vale a pena assistir um videozinho antes pra poder dar o dislike na sequência Sugiro isso, não só em relação ao meu próprio canalzinho Mas em relação ao canal de todo mundo Assista um pouquinho, assista ali 45 segundos e diga Gostei? Não gostei Né? Vou dar o like, vou dar o dislike Mas não adianta, né? Agora, né Fragmentaram o YouTube Né? Uns pra lá, uns pra cá Ah, outros Que nem um Daniel da vida Boiando num pratinho de papelão Né? E assim pretendo continuar na minha liberdade No meu pratinho de papelão Boiando aí por essa Por essa Por essa rede, né? Por esse mar De informação Então é isso, né? Mas os dislikes continuam Né? Isso é surpreendente Você Presta atenção Chegou a notificação no teu vídeo? Do meu vídeo no teu celular Abra o vídeo correndinho E no momento que abrir o vídeo Confirme Baixa o olho agora, ó Desça ali Quantos dislikes tem? Deve ter mais um Eu vou chutar aqui com você Deve ter de dois A seis Corre nos canais Nos vídeos anteriores Corre, corre, corre Lá nos vídeos de poesia Nos... E tal e coisa Você não vai encontrar Outros dislikes Que não esses mesmos, né? Então fala-se em paz Fala-se em harmonia Amor Mas não Não, né? Agora ocorreu uma fragmentação Maior ainda Agora Quem gostava de mim Já não está gostando mais tanto Quem não gostava Agora está odiando Né? Agora quer Virou essa confusão Então eu quero convidar você Assista pelo menos Quarenta e cinco segundos O vídeo de cada pessoa Antes de deixar O teu like Ou o teu dislike Tá bom? É uma sugestão E um pedido Até já É uma sugestão É uma sugestão